A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24 versículos 46 a 53 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu Por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia Ali ergueu as mãos e abençoou-os Enquanto os abençoava afastou-se deles e foi levado para o céu Eles o adoraram Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria E estavam sempre no templo, bem dizendo adeus Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós ouvimos a narrativa do Evangelho de São Lucas a respeito da ascensão Este mesmo São Lucas Narra outra vez no início dos Atos Apóstolos Este acontecimento da ascensão de Jesus É a glorificação final de Jesus Tanto que mesmo ficando sem a presença visível dele Ainda que ele tenha garantido como efetivamente permanece na igreja Em todos os seus atos, em todos os seus gestos Ele continua a acompanhar a igreja Mas eles o adoraram Fizeram aquela despedida E voltaram para Jerusalém Cheios de alegria Não uma despedida Não uma despedida que viesse a trazer para eles tristeza Uma saudade doentia Não, porque toda a visibilidade da ação de Jesus A partir da sua ascensão Que nós celebramos hoje E do Pentecostes o dom do Espírito Santo O Senhor entregou esta visibilidade da sua ação para a igreja Tanto que ele insiste Que os seus discípulos e os discípulos de todos os tempos São transformados em testemunhas de todas essas coisas E tem que espalhar pelo mundo inteiro essa novidade Daí você entende o porquê a igreja se celebra no dia da ascensão O dia mundial das comunicações sociais E nesse dia das comunicações sociais Neste ano de 2013 Temos um tema muito simpático Que aliás tinha sido indicado Pelo então Papa Bento XVI Para este dia As redes sociais como uma grande oportunidade de evangelização Eu quero fazer uma referência positiva A tantas pessoas que tem utilizado as redes sociais Como este caminho de evangelização De formação, de catequese De formação da fé Parabéns a tantas pessoas Que estão usando estas redes E que todos se sintam valorizados E reconhecidos em seu esforço É palavra de vida eterna Verão de vidas Ainda consulta Obrigado.